E um bloco dedicado à pecuária leiteira e eu vou trazer agora os valores dos derivados do leite entregue julho e pago em agosto que na apuração do CPEA apresentaram também da mesma forma queda, com destaque para a maior queda para o preço do leite cru integral que também recuou em comparação com o mês anterior e são os valores que você vai acompanhar nesta manhã na sua tela para agora entregue julho e pago em agosto. O leite UHT, que foi também a segunda maior queda, teve uma queda de 4,21% em comparação com o mês anterior, fechou em R$ 2,27. O leite em pó integral, sachê de 400 gramas, também fechou em R$ 15,55 uma queda de 0,51%. Mais derivados também para você acompanhar, o leite cru integral, como o CPEA também disse na apuração nos cinco estados brasileiros, essa foi a maior queda, chegou a 6,52% com o valor em R$ 1,29. Já o queijo prato teve também queda de 2,48% e o quilo a R$ 17,63. E o queijo do tipo mussarela também caindo 2,58% em comparação com o mês anterior, fechando o quilo a R$ 16,60. Acho que temos mais valores, a manteiga também 200 gramas, R$ 24,77 o quilo, com uma leve queda de 0,68% e o leite pasteurizado, R$ 2,24 o litro, a queda é de 0,88%. Você conferiu, portanto, os derivados do leite. E falando em leite, tem mais cotação para você acompanhar nas principais praças produtoras do país. E falando em leite, tem mais cotação. E falando em leite, tem mais cotação. E falando em leite, tem mais cotação. Obrigado.